Oi, papasada, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu tô bom, porque hoje é dia de receita de comida, né? E quando fala de comida, não tem como a gente não ficar bom, né? Eu já tô com água na boca aqui, porque hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um hambúrguer. Mas, olha, mais um hambúrguer, fumar do céu. Que é de fazer a vizinha berrar a hora que você estiver fritando. Tão gostoso que é o cheiro. E o gosto, nossa, porque nesse hambúrguer tem um pulo do gato. Depois eu vou contar pra vocês. Porque às vezes a gente quer uma mistura rápida, a gente não tá com vontade de cozinhar. Mas a gente tem que fazer um arroz e feijão. E tem a tarde a mistura que tem que fazer também. Que aqui em casa o hambúrguer não é de comer no pão, ele serve como mistura. Fubá, você gosta de hambúrguer também? Você gosta de hambúrguer caseiro? Já tá dando água na sua boca igual tá dando a minha? Nossa, imagina, fubá do céu. Hoje você pega um casal de lombrigo, eu tenho certeza. Se inscreva aqui então. Se inscreva que você vai ver que delicioso esse hambúrguer. Quem já tá inscrito, dê o seu joinha, que o joinha é muito importante, ajuda bastante também. E vamos fazer esse hambúrguer agora. Primeiro de tudo, fubá, nós vamos pegar nosso famoso tacho de vidro. Esse tacho aqui é uma benção, dá pra fazer tudo. E ó, ele já caiu no chão algumas vezes e não quebrou. Primeiro ingrediente do nosso hambúrguer é pão. Eu não vou falar pra vocês usar pão amanhecido, porque em casa de pobre nem chega amanhecer pão, né? Porque a turma come tudo, aqui em casa é assim. Mas eu fui lá no mercado e comprei, ó, um saco de pão amanhecido, que lá pelo menos sobra. Ó, paguei R$2,14, deve ter vindo uns R$10 pão aqui. Ai, senhor, eu não sei o que eu faço com tanto pão. Ai, por que isso dá um nó cego desse jeito? Faz até embruir de presente pra gente. Se fosse de presente pelo menos, né? Ai, senhor, tem que reganhar a boca do saco pra sair um... Ó, nós vamos usar dois. Ó, tá murcho, senhor, parece boca de véia. Mas é assim mesmo, não assusta. O importante é que ele não tá verde em volta. Se tivesse verde, eu não sei não, se eu não usava também. O que nós vamos fazer agora, fubá? Nós vamos desfalecer o pão. Tudo em pedacinho pequeno, ó. E vamos colocando aqui dentro do tacho. Então vamos desfalecer pedaço por pedaço. Não pode ter preguiça, porque esse daqui é um ingrediente muito importante no nosso hambúrguer. Ele ajuda a aumentar a carne. Porque a gente que é pobre não pode tá colocando as coisas 100% carne. Não diz que a turma coloca água no leite pra vender pra gente, então. Nós colocamos o pão que é pra ajudar a render o hambúrguer. Ó, vamos desfalecer esse outro aqui também. Ai, tá um cheiro gostoso, fubá. Deixa eu comer um pedaço. Eu não posso comer pão amanhecido, porque dá azia de mim, não sei porquê. Não deveria, né? Já viu pobre com essas bochezas? Mas eu tenho, fubá. Meu estômago é desse jeito. Não aceita pão amanhecido. Se bem que eu não sei a diferença de pão amanhecido e pão de hoje mesmo, come e vender pra mim, eu pego e como. Depois é só na azia que eu vou lembrar. Parece que tá meio esverdeado esse pão. Não, não tá. É mentira um negócio desse. Não é possível. Procurar uns pedaços que esteja grande aí daqui pra rasgar. Tá pronto, fubá. Só pelotinha pequena. Tá igual quando estoura travesseiro da gente. Fica aquele monte de pedaço de espuma, não parece? Mas é pão. Não vá fazer com espuma que não vai dar certo. Você vai ver o que você vai fazer no banheiro depois. Agora você pega meio copinho de água, fubá. Desses copos de beldo mesmo. Joga só um pouquinho aqui, não precisa ser o copo inteiro não. Tem que dar uma moeadinha nesse pão. Pera, vamos ver. Acho que vai o meio copo mesmo. Eu tô tentando ensinar pra vocês, porque assim, aqui em casa eu faço tudo por zóio. Mas pra passar a receita pra vocês, ai, uma coisa muito importante. Lave a mão. Pelo amor de Deus, lave a mão, porque ó, eu não sei fazer essa receita com o cu e é. Então eu faço com a mão. Lave sua mão, fubá do céu. Porque não é porque as coisas vai no fogo que não vai dar bactéria. Lave com um sabonete e passe um álcool se possível. Ó, então vamos aqui ó, vai dar uma mexida aqui ó, pra dar uma liga. Como eu tava falando, como eu faço pelo zóio, então eu tô precisando dar mais ou menos as dosagens pra vocês, né. Pra vocês acertarem na casa dos seis aí. Mas vocês vão acertar, eu tenho certeza. Ó, tá meio úmido já. Vamos deixar aqui. Agora, nós vamos precisar de um chumaço de cebolinha. Fui buscar lá na mãe. Olha que cebolinha triste, gente do céu. Nós vamos ter que picar toda a cebolinha aqui. Se eu ir picando, eu vou contando pra vocês, que a mãe tá nervosa, gente do céu. Porque o caramujo tá comendo toda a cebolinha da mãe. Meu Deus, vai que faca cega, Jesus. Pera aí, só um pouquinho. Pronto, eu acho que tá afiada já. Fique bem picadinho, bem fininho, bem bonitinho, fubá. Então, o caramujo tá comendo tudo a cebolinha da mãe, gente do céu. E pior que eles comem, depois deitam em cima da cebolinha pra descansar ainda. Fica aquelas cebolinhas tudo deitadas assim no outro dia. A mãe não sabe o que faz mais com os caramujos. Ô, bicho pra comer as coisas, né. Pior que eu gosto deles, eu achei eles bonitinhos. Pronto, tá picado, fubá. Eu acho melhor você picar na tábua da sua casa, porque aqui ficou tudo meio mastigado, ele fica bonitinho também, né. Agora eu vou colocar aqui, fubá, uma colher de sal. Não precisa ser muito cheia, não. Dessas colher aqui, ó. Ó, joga aqui. Coloca só a metade, depois você dá uma experimentada. Uma colher de pimenta. Não precisa ser cheia também, ó. Só a metade. Ó, eu coloquei do sal, ó. Põe aqui. Eu mostrei colocando sal pra vocês? Mas eu coloquei sim, ó. Tá até branco aqui. E uma cartelinha de sazão, fubá. Eu tô colocando o sazão de alho. Mas na sua casa você coloca o sazão que você gostar. Eu gosto de colocar o cartelzinho inteirinho. Hum, que cheiro gostoso, meu Deus do céu. E agora eu vou mexer com os ingredientes aqui. Nossa, tá cheirando tão gostoso, fubá. Dá vontade de comer assim, ó. Do jeito que tá. Mas calma, que vai ficar mais gostoso ainda. Ó, misturado tá assim, ó. Ai, parece frango já de longe. Peguei só um pedacinho, né, e vê como que tá. Já tá louco de saboroso. Nossa, que delícia. Ai, vou tá espirrando, que tá dando, meu Deus do céu. Eu não sei essa pimenta. Falaram saúde pra mim? Bom, agora é a hora do pulo do gato, fubá. Nós vamos pegar 500 gramas de carne moída. Mas não é qualquer carne moída. O que você vai fazer? Vou ensinar a ser certinho. Você vai chegar lá no mercado, você vai perguntar pro homem do açougue assim. Moço, tem carne pra moer? Ele vai falar pra você que tem. Daí, você vai pedir pra ele pegar 150 gramas de bacon. E moer com mais meio quilo de carne. Fale pra ele que tem que moer junto as duas carnes. Ele vai pegar o bacon, ele vai dar uma picada no bacon, nos 150 gramas. Vai colocar junto com a carne e vai passar no moedor. Que daí que vai fazer a nossa carne moída maravilhosa, mais gostosa do mundo. Ó, aqui, ó. Mostrando pra vocês aqui, ó. Daí, na hora de pagar, fica com duas notinhas, ó. A da carne moída e o do bacon. 8,52 mil quilos de carne moída. Deve ter vindo boi do Egito pra ser esse preço, né? Mas eu peguei lá porque é muito gostoso e eu precisava mostrar pra vocês as receitas. E o bacon tá 3,31 a 150 gramas. Ó, daí nós vamos abrir o pacote aqui. Abrir não. Eu tô rasgando, mas na casa vocês abram com jeito. E vamos misturar, fubá, aqui no nosso negócio que nós já fizemos. Agora, tem que ter paciência, fubá. Porque você tem que pegar com a mão e ir misturando tudo. A carne moída, o bacon moído e esse negócio moído que nós fizemos aqui. Devia ter pego um tacho maior, meu Deus do céu. Vamos misturando que vai dar certo, fubá. Agora o pão vai terminando de desfalecer e vai misturando com a carne. Olha, tá cheirando gostoso já aqui, fubá. Se cruz já tá cheirando assim, imagina a hora que nós terminar. Ó o pão aqui pro meio, ó. E vamos misturando. Mesmo que eu estivesse fazendo pão. Eu tô misturando com a mão aqui pra poder mostrar pra vocês. Lembre de lavar a mão, gente do céu. Porque senão, uma vez a unha tá suja debaixo, já pega o tempero que tá debaixo da sua unha. Nós não quer isso. Aqui é tempero dessas coisas que nós coloquemos aqui só. Nada com tempero de unha. Então vamos mexer aqui. Lembre de mexer bem até a hora que você vê que o pão tá quase desaparecendo no meio da carne. Pronto, mexi bem, fubá. Apertei pra lá, apertei pra cá, misturei tudo. Ainda ficou uns pedacinhos de pão pro meio aqui, ó. Mas é falta de ter desfalecido melhor aquela hora. Mas não tem problema, fubá. Uns pedacinhos não tem problema, não. Agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pedacinho assim, ó. Escolhe um pedacinho do tamanho que você gosta. Eu pego um desse tamanho na minha mão, assim, ó. Vou pegar um pouco maior que eu sou guloso, assim. E aperto bem, assim, apertado mesmo, com gosto, que é pra fazer a bolinha. Ó, faz uma bolinha bem feitinha a bolinha. Aperte bem na mão. Mas fubá, não vai ovo? Que ovo? Fubá do céu, eu tô correndo de ovo. Pelo menos uma vez por mês, já tem que comer uma carne pura, sem ovo. Que que é isso? Eu fui nascido e se criado no ovo, mas não é todo dia que eu quero. Depois que faz a bolinha, fubá, ficou a bolinha assim, né? Você aperta assim na mão, que é daí pra fazer o hambúrguer. Eu dou uma arrumadinha nas beiras, assim, ó. Vai ficar o tipo de uma bolachinha, ó. Desse jeito. E daí, eu vou colocando aqui na assadeira, assim, ó. Tá vendo? Vamos fazer outra, então. Outra bolinha. Aperta a bolinha. Arruma as beirinhas. Fica bonitinho, né? Não é porque é caseiro que vai ser tudo relaxado as coisas. Não tem problema ficar uns pedaços de pão parecendo. E colocar na assadeira. Fubá, olha que bonito que tá a minha assadeira, ó. Aqui deu seis. Mas tem mais um tanto aqui ainda, ó. Que vai dar pra pôr na outra assadeira. O que que dá pra fazer? Vou levar lá no freezer. Quando tiver gelado, eu trago o 6E. Pronto, Fubá. Já congelou. A assadeira quadrada tá lá, mas eu trouxe aqui do 6E, ó. Por que que eu gosto de congelar? Porque daí ele fica parecendo uma bolacha, ó. Daí ele põe na hora de guardar lá no freezer. Coloca um em cima do outro, assim, ó. Dentro do potinho. E pronto. Gente, tô precisando de uma cocada isso, né? Mas não é. É hambúrguer, eu juro. Agora, né? Vamos fritar ele pra saber que sabor que tem, Fubá. Vamos levar lá no fogão. Olha ali, ó. A frigideira já tá engraxada com coisa que eu fritei outro dia, lógico, né? Agora, eu vou colocar o nosso hambúrguer aqui. Ai, a água à boca do C, gente, é meio junto à água também. E vou fechar aqui, ó, com a tampa. E vamos esperar fritar. Ai, barulhinho. Eu gosto de fritar no fogo baixo, Fubá. Porque daí ele frita tudo por fora e cozinha bem por dentro. Demora um pouquinho mais, mas fica mais gostoso. Vamos ver aqui agora, gente. Acho que já fritou de um lado, vou colocar a frita do outro. Ai, como que eu seguro a câmera, seguro a panela e viro o hambúrguer ao mesmo tempo, senhor? Olha que bonito tá esse lado já. Agora falta o outro. Tcharam! Tá fritado, gente. É nosso hambúrguer caseiro, maravilhoso, delicioso. Ó, eu vou pegar com a mão aqui. Vou pegar com o pé. Eu vou pegar sem o papel pra vocês poderem ver. Nossa, tá quente ainda. Mas olha que brilho, senhor. É do B com esse brilho. Se vocês tiverem uma família grande, Fubá, dá pra fazer com três pão. Lembra de esfalecer bem ele. E se apertar bem, fica mais fininho, eu acho que ele rende mais um pouco. Mas assim é o jeito que eu gosto mais. Nossa, juntando água na minha boca de contar pra vocês agora. Eu vou morder um pedaço pra ver que gosto que ficou. Ó, tem até um ketchupinho aqui, ó, pra poder experimentar. Então, deixa eu abrir ele. Colocar o ketchup aqui por cima, só um pouquinho. E vou morder junto com vocês aqui. Ó, que delícia, Fubá do céu. Gente do céu, que delícia. Olha por dentro, Fubá. Essa tremedeira pra dentro do bar. Mas, ai, que gostoso. Ele não fica ressecado, ele fica bem molhadinho. Eu não sei por que que ele fica molhadinho, gente do céu. Eu não sei qual que é o ingrediente que daí coloquemos aqui. Colocar a postarda agora. Mas ele fica uma delícia, Fubá do céu. Vocês querem um pedaço? Eu sei o que vocês querem. Eu sei que vocês estão com lombriga, ó. Hum, fica maravilhoso. É o melhor hambúrguer que eu já comi. Como eu falei pra vocês, aqui em casa, hambúrguer serve de mistura, né? Olha, só faltou um pratão de feijão com arroz agora. Hum, meu Deus, que delícia. Se vocês fizer, gente, vocês postam a foto lá no Instagram e marquem eu. Que eu quero ver o hambúrguer de vocês. Essa cebolinha da mãe ficou uma delícia também. Ó. Nossa, Fubá do céu, ó. Tá vendo que tem pedaço de pão aqui no meio? Até o pedaço de pão ficar saboroso. Se vocês fizer, gente do céu, vocês vão fazer tanto sucesso que vocês nem imaginam. Olha, ai, que delícia, ó. Hum, olha que delicioso. Faça, Fubá. Faça na casa de vocês, vocês, olha, vocês não vão criar outra coisa na sua vida. Que delícia que é. Não precisa nem do gato chupo, essa é gostosa, ó. Nossa, que delícia é mesmo. Ai, eu quero comer tudo agora, senhora. Eu não quero deixar um pedaço, eu quero comer enquanto tá quente. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu espero que vocês tenham pegado a lombriga, que eu tô uma delícia mesmo, uma delícia. Aqui embaixo tem playlist, por favor do céu. Tem vários receitos caseiros, tem algumas de comida, ó. A última que eu fiz foi de um pudim de caneca, mas daí vocês pediram a coisa salgada. Eu trouxe esse hambúrguer maravilhoso aqui. Você vai adorar. Nossa, eu tenho certeza que vai adorar. Hum. Que gostoso. Hum. Traga mais gente pro canal, que é muito importante. Traga pra eles pegarem a lombriga junto com o nóis. Hum. Aqui do lado, tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista a Lombriguenta do Céu. E pra mim o mais importante, Cubá, é que vocês sorriam bastante, sorriam muito. Eu gosto de vocês ficarem felizes. Quando vocês dizem pra mim que vocês ficam felizes sorrindo, eu fico feliz também. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.